E agora este está cá, já vos disse que eu não entendi. Depois já deiteiro, o que o vento não levou, hum, um calhau, quer dizer, se for um tornado estamos deixados. Ah, isto que faz, que ela é muito linda. Ah, não é nada. Apreciado assim, suspeito. Ah, eu te vi em casa. Ah, eu te vi em casa. Ah, eu te vi em casa. E aí E aí E aí E aí O que era? O que era? Ah, não está. Seve... Ai, que nem luceu. Agora eu vou... Olhem-me, eu vou cair aqui abaixo. E não vou ser lá do que eu quero. O que eu quero? 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 Ah. Ah... Ai, senhoras e senhores. E aí, o nosso primeiro preço foi sólido. O nosso primeiro não, o nosso não, quer dizer, não foi o que eu aprendi mesmo. E como eu já sei spoilers deste jogo, não sei quem foi. Não sei se você pode dizer. Não sei se você pode dizer. Não sei se você pode dizer. Não sei se você pode dizer, não sei se você pode dizer. 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 O que é isso? Agora está a moda. E golfinamãe. Pebo, ae. Ha-ha, ta-ra. Oh, não, não! Vamos, vamos vamos! Estou levando. Estava levando. O que嫌 7 vezes, toda horaático está dejando. Eu não sei, meu. Vamos lá. 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 Vamos lá.